Está no ar e hoje recebemos o escritor Luiz Henrique Pelanda, que autografa seu novo livro na Palavraria. Temos música ao vivo com o Duo Fairy Cats, que vem de Paris para realizar shows na capital nos próximos dias. Confira também as dicas da agenda cultural e começamos com litografia. Pedras raras da antiga editora Globo são restauradas e revelam imagens comerciais e também artísticas do início do século XX. Rótulos de bebidas, diplomas, letreiros, estampas decorativas. No início do século XX, as artes gráficas eram impressas em grande escala, utilizando pedras esculpidas como matriz. Elas chegaram na oficina de litografia do Ateliê Livre da Prefeitura em 2001. Foi através do artista Danúbio Gonçalves que descobriu que tinha um lote de pedras litográficas na antiga Livraria do Globo do Menino Deus, que estava servindo de calçamento nos fundos do terreno da livraria. Esse calçamento formava um caminho que ia do prédio da frente até um depósito que ficava no fundo do terreno. Então ele conseguiu remover esse calçamento, entre aspas, e trouxe para o Ateliê Livre. O trabalho gerou o livro Memória da Litografia e uma exposição em cartaz no Centro Cultural Érico Veríssimo, no centro de Porto Alegre. Durante o trabalho de restauro, o artista começou a descobrir a riqueza de informações que as matrizes continham. Esse processo está relatado em detalhes no livro e de forma resumida nesta parte da exposição. Quando eu recebi as pedras, no primeiro momento eu achei que era só servir como matriz para a gente dar continuidade ao trabalho da oficina. Só que depois, à medida que eu fui olhando as pedras, eu percebi que muitas delas ainda tinham imagens, rótulos, fragmentos de desenhos antigos, com vinhetas, com textos, diplomas, até notas promissórias, bilhetes de bonde, coisas muito interessantes e que estavam se perdendo. As peças da editora Globo revelam a estética de uma época, fornecendo informações históricas sobre design, publicidade e arte moderna. Tem coisas muito curiosas, tem formas de tratar os produtos, de divulgar esses produtos. Além do que, a gente tem vários rótulos ali da antiga litografia Weingartner, dos irmãos Weingartner, cujo artista mais conhecido acabou sendo o Pedro Weingartner. E de outras litografias, como a Irmãos Peterson, enfim, outras que foram litografias famosas na época, antes da entrada do Offset. A litografia, ela veio antes do Offset. Quando entrou o Offset, que foi inventado por volta de 1904, mas no Brasil ele começou a chegar na década de 1920 e muito lentamente. Então, quando entrou o Offset, a litografia caiu em desuso. Até então, tudo que era impresso, seja livro, jornal, folhinhas, rótulos, era tudo feito utilizando essas matrizes nesse processo que hoje a gente considera bem artesanal, mas que na época era um processo que era ousado. Miranda, esse acervo de matrizes tem histórias importantes e até curiosas. Do Guaraná Continental é uma? Sim. O rótulo do Guaraná Continental, ele foi muito bonito a história, foi muito importante, muito bonita a história, porque numa das entrevistas que eu fiz com o seu Cláudio Bertazzo, que foi um dos antigos donos da Globo, ele menciona que quando ele era criança, ele tinha um sonho de que quando ele fosse adulto, ele ia tomar uma garrafinha de Guaraná todos os dias. E ele me disse assim, ah, eu me lembro bem do rótulo do Guaraná Continental, que tinha um gurizinho segurando uma bandejinha. E a gente gravou a entrevista e guardou. Quando eu fui transcrever a entrevista, eu cheguei nessa parte e bem quando eu estava nesse momento, me ligou o diretor do Museu do Trabalho e me disse, Miriam, eu encontrei mais uma pedra, tu quer ela? Tu quer olhar? Eu digo, claro, eu quero. Fui lá, olhei a pedra e qual não foi minha surpresa? E era a pedra do Guaraná Continental, que o seu Cláudio mencionava que ele era apaixonado quando era criança. E agora recebemos o escritor Luiz Henrique Pelanda, que lança hoje o seu último livro de crônicas, Asa de Sereia, aqui em Porto Alegre. Tudo bem? Vindo de Curitiba, direto para cá? Direto para cá, Newton, acabei de chegar, do aeroporto. Que legal. E essas crônicas, elas foram publicadas entre 2010 e 2013, em sua grande maioria, né? Por onde você mostrou esses textos? Bom, a maior parte dessas crônicas, assim como a maior parte das crônicas do meu livro anterior de crônicas, que era Nós Passaremos em Branco, elas foram publicadas, a maior parte foi publicada num site específico para cronistas e ilustradores, que eu editava junto com o Rogério Pereira, que é o editor do jornal Rascunho, chamado Vida Breve. Nesse site nós tivemos ali, durante uns, acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos, diariamente, a publicação de várias crônicas, de vários cronistas, como o Carpinejar, Iliane Brum, eu, Humberto Werneck, Tatiana Salim Levi, Marcia Tiburi, muita gente passou por ali e cada um tinha uma dupla de criação, digamos assim, ilustrador. E foi uma experiência bastante interessante, porque acredito que tenha sido uma das poucas revistas eletrônicas que só se dedicava a isso e a gente tinha 25 mil, 30 mil visitantes por mês, mais ou menos. Então a maior parte dessas crônicas saiu dessa, da minha participação no Vida Breve e outras do jornal Gazeta do Povo, em Curitiba, outras revistas de Curitiba também, eu acho que tem alguma coisa do Suplemento Pernambuco, que é um jornal pernambucano também, que fala muito de cultura, eu acho que mais ou menos é isso. Deve ter alguma outra coisa a mais, mas o grosso mesmo é esse. E são crônicas que falam da vida urbana, em sua maioria também, o seu olhar sobre a cidade. O que lhe interessa? Quais são os seus temas nas crônicas? O tema da crônica é interessante, porque quem lê o livro sempre fala dessa coisa do tema da vida urbana. Eu não me considero exatamente um cronista urbano, eu acho que é mais uma contingência. Como eu moro numa cidade, no centro de Curitiba, que é uma cidade hoje grande, uma metrópole com mais de 3 milhões de habitantes, com os problemas que ela tem, e apesar de que durante muito tempo as pessoas acharam que Curitiba era uma cidade isenta de problemas, livre de problemas, então é meio que obrigatório para mim, eu que sou um cronista que anda, que anda pela rua, que não tem carro, é obrigatório, se eu quiser escrever, escrever sobre as coisas que me cercam. Então o tema das minhas crônicas, mais do que a vida na cidade, é a vida que existe ali simplesmente porque é a vida que me cerca. A vida que eu acho que principalmente, um dos fatores que mais me influenciam quando eu escrevo, é o fato de eu ser, por exemplo, hoje pai, e eu viver nessa cidade com uma menina pequena e quase todas as minhas histórias meio que tem um filtro da minha filha, a maneira como a minha filha percebe, e eu percebo isso quando eu levo ela para a escola, os lugares que eu tenho que atravessar a pé no centro de uma cidade como Curitiba, atravessar uma pequena cracolândia para chegar até a escola dela, então todos esses detalhes eles aparecem. Em termos da linguagem, como fazer um salto para deixar esse texto jornalístico mais duro e mais objetivo para buscar, como se sabe dos seus textos, um olhar mais poético? É, pois é. Primeiro que, na verdade, eu não penso que a crônica seja um texto jornalístico, exatamente, porque, na verdade, a crônica tem um pouco dessa peixa de jornalismo porque ela nasceu já no século XIX dentro dos jornais e foi sempre ali que ela foi elaborada, que ela evoluiu e tal. Então, muita gente tem uma crônica mais ligada à ideia de jornalismo, de informação, mas, ao mesmo tempo, nós no Brasil criamos, é que nem o futebol, veio da Inglaterra para cá e a gente inventou uma coisa nova. A crônica veio para cá e os brasileiros souberam dar um jeito nela que melhorou muito aquilo. Depois dos modernos e tal, e principalmente com o Rubem Braga, que transformou a crônica realmente em uma coisa de literatura. Então, eu penso que quando eu escrevo crônica hoje, tendo já toda essa tradição atrás de mim, na verdade, como eu fui criado leitor, lendo esses caras também, o Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues e todo mundo, então, a ideia de inventar a linguagem nem foi tão complicada, porque ela já vinha naturalmente. E eu acho que, mesmo dentro do jornal, de veículos jornalísticos, a crônica tem muito disso. Ela é uma espécie de respiro, de subjetividade, dentro de um ambiente onde a informação, ou o que se imagina ser a informação, domina e, às vezes, sufoca os leitores. Henrique, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o livro Asa de Seria vai ter sessão de autógrafos hoje, a partir das 7 horas da noite, lá na Palavraria. E é um lançamento da Arquipélago Editorial, uma editora aqui do Rio Grande do Sul. Obrigadão. Eu que agradeço. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com música ao vivo aqui no estúdio e também as dicas do jornalista Paulo Moreira. Quem vai estar conosco é a dupla Fairy Cats. É um instante só.